O tenor italiano Andrea Bocelli despertou muitas emoções e aplausos do público em São Paulo ao se apresentar nesta quinta-feira pela segunda noite seguida do Allianz Parque. O espetáculo também contou com a participação de outros artistas como a cantora Paula Fernandes. O espetáculo extra, anunciado após a grande procura pelo primeiro show do dia 12, é a segunda de cinco apresentações do músico no Brasil, que esteve no país pela última vez em dezembro de 2012. Um dos pontos altos do concerto foi quando subiu ao palco a intérprete brasileira Paula Fernandes, que também cantou em espanhol ao lado do colombiano Juanes, que depois uniu sua voz a de Bocelli na canção Canto da Terra. Bocelli fará também uma apresentação gratuita no dia 15 de outubro no Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo, que incluirá músicas sacras, além de um show beneficente na histórica Sala São Paulo. Produzido por Acredite